Eu provavelmente ressenti você Eu não consigo mais te esquecer Eu tenho N motivos ativos, escondidos, mas eu vou te contar Sua boca é o caminho que eu preciso chegar pra poder te beijar Nada vai superar o sabor que cê vai provar Quero, quero, quero mais é ser feliz Vamos apostar assim, um sorriso que tira de mim Fica bem pertinho pra tu pedir um beijo pra mim Nossa primeira vez aqui Falei, 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 falei E deu girando a nossa canção Que traz dois bem em nosso coração Então, oh, 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 oh Não brinquei com o amor, oh, 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 oh Baby, com o amor, oh, 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 oh Oh, 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 oh Como eu tô feliz, 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 feliz demais Me sinto feliz, 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 feliz demais Estou feliz, 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 feliz demais Só com você que eu encontro minha paz Feliz, 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 feliz demais Me sinto feliz, 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 feliz demais Estou feliz, 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 feliz demais Só com você que eu encontro minha paz Você provavelmente ressenti você Ah, 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 ah Eu não consigo mais te esquecer Ah, 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 ah Nada vai superar o sabor que cê vai provar Quero, quero, quero mais É ser feliz, ser feliz Vamos apostar assim Um sorriso que tira de mim Fica bem pertinho pra tu pedir Um beijo pra mim Um beijo pra mim Nossa primeira vez aqui Como eu tô feliz, 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 feliz demais Me sinto feliz, feliz, feliz